Te prepara, manhinho, que a Tevela trouxe um manzeiro de ofertas pra você! São 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou 13 vezes no crediário Tevela! Lavadora de 9kg de 2.079 por 1.599 Refrigerador de 245 litros de 2.119 por 1.899 Roupilho super espaçoso de 959 por 749 Lindo kit de cozinha de 749 por 559 Compre no site, na loja e no zap Quer renegociar suas contas? A Tevela tem condições especiais!